vamos entrar no museu não então eu não vim daqui né meu deus oito meses já já nasce o jubilinho o jubilinho o jubilinho eu adoro o jubilinho cala a boca obrigado pelos oito meses dupla não são oito meses é muito mesmo já o mês e são muitos meses obrigado bro quase nascendo quase vai faltar mais um mês o brasil rebeca que calma meu deus eu me droguei calma que eu tenho que prestar atenção no jogo obrigado rebeca pelo sub no youtube agora eu posso falar vocês sabiam que o atleta voltou a fazer a deixar o pessoal fazer simulcast agora eu posso falar que eu faço live no youtube então gente eu faço live no youtube na tweet viu então me assistam eu não quero trabalhar com um clp ajudem essa pobre garota não sei se ele vem eu não sabia que você faz live no youtube já já ele tá aí mano tá quase vou tá muito pouco se você faz a live no youtube também pasma não sabia você fica você tá pasma você tá não é nem eu sabia que eu fazia live no youtube mano como é que pronuncia rebeca aqui de bike que de bi que de bi que de bi que de bi ai caralho que susto nossa senhora filha filha da puta eu não lembrava desse bicho velho calma calma ai ah velho peguei o fundo mete 5 minutos com o papo e aí mata o governo também dos vídeos de boa voz você fica muito bonita de barba se você gostou velho ai ai boa nossa tá ocupando muito muito rápido você acha que eu devia fazer um implante de barba de barba é deixar crescer ficar pô sedoso opa meu amigão tudo bem você está seguro por agora obrigado a Deus você pode querer descer a ele até depois que você tenha respondido a minha pergunta quem é você? desculpa cara eu sou um copo Gordon senti us in here I'm from the 13th precinct part of the strike team been in here since the beginning if Gordon sent you you'll know the code oh yeah yeah he said uh oh man what was it the code now it's Sarah he said to tell you the code is Sarah you're safe officer it's Jones Batman Elvis Jones Gordon always said he planned on sending your team in he wanted to know what was going on in here I guess we found out there were ten of us hopefully still are I told Gordon it was too dangerous to send you in stay here if the rest of your team is alive I'll find them I'm sorry I'm sorry I'm sorry I'm sorry I'm sorry if this guy doesn't say the code is going to me I'm going to fall down the crânio of his face he's going to fall down the crânio of his face he's going to fall down the crânio of his face all all i think another thing is i think our battery control remote can hit switches that are out of reach É mais como assim Não Calma É difícil controlar isso aqui Ah, agora mudou Agora tá certinho, vai pra cima Vai pra baixo Mas era o contrário, se eu mirava o mouse pra baixo, ele ia pra cima e etc E vice-versa, e o abaxuris Matou um menino Filha da puta Eu não faria isso se eu fosse você Mostra-lhes o que temos Então, Batman Você está aqui para os policiais? O Iceman? Ou eu? Eu só estava aqui para o Freeze e os homens Mas agora eu estou levando você também Oh, você não é perigoso? Você está começando a descobrir É verdade É verdade É verdade Eu sou o que você pode chamar A Collector Se alguém quiser Eu acho que eu tenho E se eu não tenho E se eu não tenho Eu entendo Eu entendo Eu entendo Eu espero que você diga isso Olha por trás Olha por trás Este monte de psicólogos Estão pedindo Para me Mas, infelizmente Para eles Eu só pego o melhor E hoje Os filhos da puta Eu não paro de falar Você Vem lá É hora de iniciar Em tempo Tem muito diálogo Eu não consigo falar Que porra é essa? Eu vou ter que lutar com todo mundo Sai Sai Ai Meu Deus, se eu não morrer aqui Eu não morro nunca mais Sai da frente, eu não consigo ver, caralho Isso vai ser fácil Isso vai ser fácil Bande Você pode ter feito Bande Você pode ter feito Bande 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 A Bande A Bande 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 Kalman al Bande Inhal Não tá manto eu consegui o Atres Você não deveria fazer isso, Batman Você está forçando-me a trazer os caras grandes Ah, pronto Nossa, como eu dei o Bane Ele não me parece feliz de ver você, Batman Boa sorte Vamos controlar nós Está funcionando, obrigado Não, não, não Não dá Não dá Não é preciso Não dá Não dá Oi? Ah tá Caralho I found Penguin And Mr. Freeze Have you located the cure yet? Not yet The situation is worse than I thought Penguin has a supply of the Titan formula He's got what? How do you get Titan off Arkham Island? What's going on here? Your suit's bio readings are spiking Nice of you to join us Oracle Alfred bring Barbara up to speed Of course I'll be in touch Uhum Eu vou tomar choque Calma, tem mais? Não De nada Acho errado Ué Ué Jurásico Descrevi no canal do Youtube Obrigado velho sério Onde você viu isso? A Fábio aqui E E E E Não Calma Desce Menino E 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 O E E O Um choque. Um choque. Mano, essa parte, eu sei tudo dessa parte. Mas é tudo bom, eu sei passar essa parte. Ele morreu. Não, 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 não. Tá tudo bem. Hold on. E Felipe? Você deve estar segura aqui. Obrigado. Você é da 13ª Precinta? Onde está o resto da sua equipe? Há dois mais caras dentro dessa sala. O Penguin colocou eles, depois me seguiu. Eu saí e... Eu acho que você viu o que aconteceu. Eu vou pegar eles. Você espera aqui e tenta se acertar. O que foi aqui? O que foi aqui? Eu sou o oposão. Eu sou o oposão. Eu sei. Eu sei, menino, mas não é que agora. O que você está esperando? O que você está esperando? Vamos, Batman, estamos aqui. O que você está esperando? O que você está esperando? Batman. E eu estava pensando que seria difícil. Eu não consigo ficar com isso. E eu não consigo ficar com ele. Mano, até agora eu só morri de imbecil, né? Eu não morri de... sei lá, porque eu sou ruim eu vou cair de novo oi, tem mais alguém? por favor, alguém, me ajuda ué, mas eu já salvei todo mundo é peixe é possível fazer nessa velocidade fazer uma espada daqui e já volto vai lá, bro ah, tem mais um ali nossa não gostou não gostou não vai ainda sabe aí, irmão fica aqui ah tá, pra ele ficar aqui não caralho, eu quase morri de imbecil de novo Jesus meu Deus do céu meu Deus do céu velho caralho 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 Eu estou correndo de paciência, você está correndo de pessoas Vamos ver o que funciona primeiro Você ouviu o pênguinho, movê-lo Oh meu Deus, todos, se inscrever aqui agora Não é isso? Não Isso não é bom, ele não vai acordar Não é isso, não é isso Não é isso Mano, não me chama de galinha Eu vou encontrar você, você me ouve? Eu vou encontrar você Eu sou um homem, não é isso Mas ainda, eu tenho certeza que o resto de você vai fazer o seu melhor Não se desampontar Não se desampontar O pênguinho me mandou uma ordem, então move! Tem alguém aqui! Não se desampontar Fácil, fácil, easy, easy 100% pronto Nossa, eu recebo muito Muito, muito Agora, eu saio daqui Não tem mais nada para fazer aqui, não? Ah tá, eu tenho que falar com eles Ah tá, eu tenho que falar com eles E aí E aí Eu acho que é isso, eu morro, assim É, eu só vi seus... O culo, caralho! É aqui, né? O coube do gelo. No culo, pendejo! Pendejo do caralho! O que? O que você falou? O que que é oi? Merda! O que é oi? O que é oi? O que é oi? O que é oi? Ah tá, eu tenho que encontrar o Freezy Tá Mas não abandonei eles, nem fudendo Como que ele faz isso? Ele plana, aí ele suavemente pisa no chão É muito pesado pra não fazer força pra pisar no chão Eu não Trava? O que é o Freezy? O que é oi? Que agressividade Eu vou te ferir em mortos, americano Por que você não morrer? Filha da puta! Fácil. Tudo bem? Espero que vocês tenham se divertido. Muito obrigado pelo seu gostei e pela sua inscrição. Até o próximo vídeo e é isso. Tchau!